Música Oi, tem barulho Não, tá focando Vai focar, vai focar Boa quieta Ah, tava quietinha até agora É só com um R É Aparecida Olá, YouTubetes Cuidado, seu gosto não vale Olá, YouTubetes O Pipi quer dar oi Eu ainda não oi Pipi, não dá oi não A Gabi não quer Vamos falar baixo Olá, YouTubetes Tudo bom, pessoal? Ah, isso não é justo É sim Meu Pipi quer aparecer no vídeo E a Gabi não quer deixar Bom, pessoal Hoje é um Papo GB E no Papo GB de hoje O tema hoje Iremos falar um pouquinho também Sobre o horário de verão Que acaba hoje Dia 17 de fevereiro Graças a Deus Na verdade, pessoal Pra quem não conhece aí Que tem alguns estados No Brasil E também tem alguns países Que não aderiram aí Ao horário de verão ainda O horário de verão O primeiro cara A pensar nele Foi o Benjamin Franklin Em 1784 E o primeiro país A aderir foi a Alemanha Depois é que foi indo Para os outros Mas na verdade Por que inventaram Esse horário de verão? Pra gente aproveitar mais A luz do solar E economizar um pouco De energia elétrica Eles acreditam aí Pra quem gosta Que as grandes metrópoles As grandes cidades Economizam muito E acabam aproveitando mais A luz do sol Principalmente na primavera Verão e assim vai Tem alguns que gostam Tem outros que não gostam Você gosta, Gabi, do horário de verão? Não Não gosta Fica acordando mais cedo Ai Na verdade Ainda mais a gente que é de sítio Assim, do interior A gente acostuma com o horário A criação Os animais acostumam com aquele horário E pra fazer essa troca É muito chato Porque aí você Chega na hora de dar comida Ou então você chega mais cedo Pra dar comida O bicho já fica com aquela cara de Oxe, por que você tá vindo nesse horário? Ai ele come Daqui a pouco ele quer comer de novo Porque ele acha que tá no horário certo Vira aquela bagunça A gente também não tá com fome Na hora que tem que tá com fome Tá com sono na hora que não tem que tá com sono Olha, eu não vou mentir Pra mim, no começo Eu estranhei muito Porque assim, os primeiros dias Até você Como a Gabi comentou Acostumar Você fica sonolenta Não dorme direito Na verdade não é tanto o horário de verão Que é o problema É a mudança É você fazer essa mudança O ser humano Ele é muito resistente a mudanças Tanto que até quem critica o horário de verão Fala que o horário de verão Causa depressão Ansiedade Insônia Em muitas pessoas Pra quem critica Pra quem gosta Diz que é melhor Pra você se exercitar mais Aproveitar mais o dia Diz que é mais saudável Outros falam que evita acidentes Que evita trânsito Isso aí vai de cada um A crença de cada um Mas na verdade Galera Quando não era assim Obrigado a ter aqui em São Paulo Esse horário de verão Eu lembro que nós ficávamos Nas férias Principalmente Que o verão é muito Pega mais essa época de férias Dezembro, janeiro Nós ficávamos mais tempo na rua Brincando A mãe acabou falando assim No verão Ou nas férias Eu deixo vocês ficarem Até mais tarde Porque na verdade A gente aproveitava mais A luz solar O dia demora mais Pra escurecer Mas pra quem trabalha Por exemplo Quando não está No horário de verão Seis horas da manhã Tá muito escuro Pra você sair Pra pegar um ônibus No horário de verão Seis horas Já tá claro Então Alguns falam assim Que diminui um pouco O risco O perigo De sair De madrugada De casa Tem essa também Os banditão Com sono Estão no horário antigo Estão dormindo ainda Não se adaptaram Ao horário novo E no Brasil Foi em 1931 Que começou o horário de verão Mas gente Virou uma bagunça Ninguém sabia Quando começava Quando terminava Foi aquela Vucu danada Teve cidade que quis Teve cidade que não quis Foi aquele rolo Mas o ano passado O ano passado não Em 2017 O Temer Fez algumas mudanças E diminuiu um pouco O horário de verão Pra gente Então começa sempre No primeiro domingo De novembro E termina No terceiro domingo De fevereiro Que no caso É hoje Só quando cai No carnaval Fevereiro Domingo de carnaval Aí eles sempre pulam Um Eu acho que essa mudança Deveria ser tipo assim Nos meses de calor Pra gente dizer Que é Cimavera e verão Deveria ser Um horário E talvez mudar Depois do outro Porque você tem Pelo menos seis meses Pra ficar Pra ficar naquele mesmo horário Então não é uma mudança Tão rápido Agora você muda Quando você tá Se acostumando Já muda de novo Muda de novo Então eu acho Que agora que você Pegou o ritmo No começo Não sei se a Gabi Vai lembrar Mudava às vezes Em agosto Eram umas datas Assim meio loucas Não tinha uma data certa E gente Você pegava o ritmo Quando você tava acostumando Pronto Mudava de novo Né Agora não Agora eles colocaram Fizeram uma lei Aí um decreto Bonitinho Pra ter início E término certinho Né Que agora ficou Essa data É bom pra quem Trabalha de tarde Mas talvez Pra aproveitar Um pouco mais Essa questão da luz Mas eu falava Eu me incomodava Muito na época da escola Porque eu tinha que levantar E ia pra escola mais cedo Porque eu pegava Carona com a minha mãe Que ia dar aula Então ela me deixava Na escola mais cedo E não tinha ninguém E quando era o horário de verão Então gente Tava aquele Aquele tempo Assim Ruim Sabe De você pescar Às vezes era um dia Que tava frio Ou nem sempre Porque é verão Ia tá calor Ainda tava frio Era um dia que tava com chuva E de madrugada Aquele escuro E eu lá na porta da escola Esperando pra entrar Então acho que Pra quem acordar cedo Ele é mais chatinho Outros gostam Porque como é sempre Novembro Outubro Que é o finalzinho do ano Eles falam que passa mais rápido Que o horário de verão Faz passar o dia mais rápido E nisso Acaba o ano mais rápido Algumas pessoas gostam Devido a isso Mas eu não vou mentir pra vocês Se o ser humano Aprendesse a economizar Energia E aproveitar mais A luz solar E tudo mais Com recursos Nós não teríamos Que inventar um negócio desse No horário de verão Que acaba bagunçando Atrapalhando aí A vida de algumas pessoas Na prova do Enem Ou até mesmo Nas eleições Quando tem O pessoal reclama muito Que tem país Ou tem cidade Ou tem estado Que está em horário de verão Tem outros que não Aí tem que acertar a urna Aquele rolo danado E chama bagunça E nas provas de Enem Vestibular Concursos também Então se o ser humano Aprender a economizar Talvez Não precisa mais Né galera? Hoje já deixa logo No horário de verão E não muda mais de novo É Tem que escolher um horário Ah, eu prefiro o antigo Agora voltando O papinho GB Nós queremos aproveitar Galera Pra mandar Beijos aí Especiais Pros aniversariantes De fevereiro Um grande beijo E três pessoas São muito importantes Pra gente Ontem foi aniversário Do nosso pai Pai Um grande beijo Amamos você Muita saúde Tudo de bom E também Dia 21 agora É o do tio João Carlos Que tá no nosso vídeo Da praia Né Gabi? Isso tio Um beijo tio Um beijo Pessoal de regente Um beijo pra galera de lá E a minha madrinha Nossa madrinha A Feliciana Que fez o vídeo Galera Da receita de diabéticos Que é o nosso vídeo Com mais visualizações Com mais visualizações Ela também tem Alguns outros vídeos De viagens da gente Com o conteúdo de Aparecida do Norte Então ela tá sempre Participando de vídeo Aqui também Um beijo madrinha Tudo de bom Você é maravilhosa E tá Parabéns E também Nós queríamos falar um pouco Dos nossos novos Dois quadros Eu não sei se a gente chegou A ter um vídeo De Papo GB Falando pra vocês Sobre esses quadros Que a gente ia ter Nesse ano Que era o GB Artes Que era Falando um pouco De vários tipos de arte Pode ser pintura Pode ser costura O talento São vários talentos Dos nossos Nos conhecidos Youtubes Youtubes E assim vai E também O quadro Dia D Que são os dias Tipo Dia do rádio Dia do cantor Dia do mundial Da paz Dia das mulheres Dia das mães O que é comemorado Naquele dia O que é comemorado Naquele dia Que foi Na verdade O primeiro vídeo Desse quadro Foi agora Na quarta-feira Que foi o dia do rádio Então um beijo Pra todos os radialistas Novamente Um beijo Tem um amigo nosso Lá do Regente Feijó Que é o João Negri Um beijão Um beijão Um radialista maravilhoso Gente A gente vai lá Participar E joga lá na internet Tem a rádio De Regente Feijó E o legal A cidade É que você passa na rua Tá tocando a rádio Assim sabe É bem legal lá É muito legal Então um beijo Pra todo mundo Das rádios E a gente vai tentar Fazer alguns vídeos Assim com a temática Do dia Explicando um pouco Falando curiosidades E tudo mais Pra vocês E eu quero aproveitar Também que esse mês De fevereiro É aniversário De um youtuber Colega nosso Que é o Henrique Ovidio Ele tem um canal No Youtube Um beijo Henrique Galera Vão lá no canal dele Tem umas mensagens Lindas Pra você aí Que tá precisando De uma palavra De conforto Às vezes tá triste Tá chateado Depressivo Entra no canal dele É muito legal Confere lá Aqui no Youtube Melhor ainda E aproveitar Pra agradecer Aos nossos 23 mil inscritos Beijo pessoal Obrigada Um beijo Graças a vocês Nossos Youtubetos Queremos mandar Um beijo especial E agradecer Porque a família Tá crescendo Pegamos uma listinha Com alguns nomes Aqui pra dar Um beijo pro pessoal Vamos lá Luiz Eduardo Beijo Ricardo Beijo Aline Beijo Beijo Ana Julia Beijo Ju Beijo Ana Carolina Beijo Sabrina Belo Beijo Matheus Beijo Beijo João Negri Beijo Nauan Beijo Ailton Beijo Andriete Beijo Vitor Beijo Vanessa Beijo 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 Salve O que for Pode mandar E não se esqueçam De compartilhar De se inscrever De dar like E de mudar O horário A partir de hoje Mudou Amanhã Vamos dormir Uma hora Mais Nesse relógio Hoje o dia Vai ser mais longo E dá pra vocês aproveitarem mais Dormir cedo Acordar mais tarde Oh meu Deus Vamos aproveitar Tá E um grande beijo Até vão quando chegar mais cedo No trabalho Uma hora mais cedo Falar E aí galera Madruguei Madruguei Só que não Só que não E um grande beijo galera Eu espero que gostem Não se esqueçam de curtir Se inscrever E comentar Beleza Tchau Até a próxima